Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, concede prisão domiciliar à gestante e mãe de criança menor de idade. Segundo o processo, a mulher foi presa preventivamente pela suposta prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico após a apreensão de quase um quilo de maconha dentro da casa dela. A defesa pediu a revogação da prisão, alegando que a mulher é responsável pelo filho de dois anos e está grávida. E argumentou que o Conselho Nacional de Justiça recomenda incluir as gestantes no grupo de atenção especial por causa da pandemia do novo coronavírus. O pedido foi negado em primeira e segunda instâncias. No STJ, ao analisar o recurso, o presidente e ministro João Otávio de Noronha recordou o artigo 318 do Código de Processo Penal que dispõe que o juiz pode substituir prisão preventiva pela domiciliar quando a presa for gestante ou mulher com filho até 12 anos, entre outras hipóteses. Segundo o ministro, a lei foi reforçada pela decisão do Supremo Tribunal Federal que concedeu prisão domiciliar a todas as presas grávidas, mães de crianças pequenas ou de pessoas com deficiência. E afirmou que apenas em situações excepcionais, como crimes praticados com violência ou grave ameaça ou contra os descendentes, não deve ser autorizado o benefício, o que não se encaixa na situação dessa detenta. Legenda Adriana Zanotto